Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar sobre o melhor trimestre da história dos Estados Unidos na Bolsa de Valores, que maravilha, né pessoal? Maior subida aí, financiada por esses três senhores, não é mesmo? O presidente dos Estados Unidos, o secretário do Tesouro Norte-Americano e o chairman do Federal Reserve, não é mesmo? Como pode aí, que mundo vivemos, não é mesmo gente? Que três pessoas aí são capazes de coordenar completamente o destino do planeta Maravilha pessoal, antes vamos falar aí nossas mensagens de sempre, temos uma comunidade aí muito boa no WhatsApp, cresce cada dia que passa Abrimos novamente as inscrições e temos aí uma enxurrada de pedidos, então aguardem aí, ainda temos capacidade para inserir mais pessoas Então quem já mandou e-mail, fique tranquilo que logo chegará aí uma resposta E quem não mandou ainda, mande por favor, realmente todos que entram aí nos ajudam cada vez mais, né? Criar essa grande comunidade, compartilhar informação de primeira Temos também uma comunidade aí no Telegram, um grupo, né? Antigamente era um, na verdade agora é um canal, antigamente era um grupo Quem não migrou ainda migre, né? Esse grupo antigo aí vai morrer em agosto E temos também uma comunidade paga, exatamente com estratégias, né? Para esse momento de insanidade que estamos vivendo Maravilha pessoal! Muitas pessoas aí já disseram, né? Para mudar o nome do portal de Portal do Conhecimento para Maravilha Pessoal Mas aí ainda dá muita credibilidade, né gente? Então vamos deixar por enquanto assim mesmo, né? Mas aí também uma última questão, né? Nossa live de hoje, 20 horas Não percam, a nossa última live aí bateu recordes, né? De pessoas que entraram, né? Se comunicaram aí, fizeram perguntas Sempre gente muito boa Então não percam, tá certo pessoal? Então vamos lá, começando aí Tempos de celebração, né? Olha só, Wall Street tem melhor trimestre em décadas Com estímulos dos bancos centrais Empurrando ações, né gente? Então ficamos muito felizes, né? Que pelo menos esse desenho, né? É do investing.com Um site muito bom aí A gente sempre que tem, né? Uma imagem que a gente pega de algum lugar A gente acredita, né? De onde saiu Então, né? Para quem quiser acompanhar o mercado financeiro É um site muito bom E tem um aplicativo deles também que é excelente Procurem aí, né? Investem E é isso daí, né gente? É sempre a mesma coisa Então olhem só, né? Trouxemos aí duas outras personalidades históricas, né? O Henry Paulson Mais conhecido como Hank Paulson, né? E o Ben Bernanke Exatamente as duas figuras aí Que representavam, né? O tesouro O secretário de tesouro E o chairman do Fed Mas na época ali, né? De 2007 para 2008 2008 inteiro também Só saíram ali em 2009, né? Exatamente na gestão Bush E trouxemos aí uma questão muito interessante, né? Pessoal, inclusive Fizemos um post sobre isso aí Vejam que eles antecederam, né? Exatamente a eleição do Barack Obama Que entrou ali, né? Em janeiro de 2009 E É muito Incrível, né? Que nessa época Tava, nossa Uma lambança enorme Tem aquele filme, né? Too Big to Fail, né? Grande demais para quebrar Que tem atores que representam eles aí De uma forma muito bacana também Grande demais para quebrar o filme, tá? Pessoal, muito bom E o mais impressionante dessa história, né? É que vejam que o Bush Não aparecia junto deles, né? Então A economia estava totalmente quebrada O Bush não dava as caras ali Porque aparecer com eles, né? É aparecer com problema E o Barack Obama venceu, né? A eleição exatamente com o discurso, né? Que ia moralizar o mercado financeiro Aquela coisa E Não saiu, né? Absolutamente nada aí Exatamente a mesma coisa Que Sempre foi E enfim Hoje o mercado está com muito mais problema De Monitoramento, né? De regularização E aí está, né? Chegamos nesse Momento absurdo E não podemos nos esquecer Só conseguiu atingir Esse valor de mercado Essa quantidade de absurdos Porque o governo está junto Com todas essas tramões aí Então É tudo errado, né gente? Vejam aí Exatamente indo nessa direção A Alemanha Nação Do resgate Que passou de campeã de austeridade Para a grande gastadora Após a aprovação do orçamento suplementar Nessa semana O estímulo econômico Será de cerca 12% este ano Mais, né? Do que qualquer outro lugar do mundo industrial Então é realmente muito impressionante Vejam aí Até os países, né? Que estão com problemas sérios A Itália e Espanha Na União Europeia Não vão gastar tanto quanto a Alemanha Esse gráfico do meio, né? E aí o último gráfico Mais uma vez Sempre trazemos esse gráfico aí Exatamente para explicar De onde vem o dinheiro Para as ações subirem Uma vez que é óbvio O mercado não acredita Nas ações Não, Morfão Mas teve uma melhora, né? Do emprego aí Da produção industrial Gente É Mesma coisa, né? Que você colocou O bode na sala, né? Aquela brincadeira Colocou o bode na sala Todo mundo foi incomodado com o bode Tirou o bode Tá tudo ótimo, né? Então como a gente já cansou de falar Mesmo antes da crise Já se tinha muitos problemas Aí no mercado financeiro, né? Então a crise veio Ela explodiu Então esse problema Catapultou esses problemas Então as nações Estão muito mais endividadas As empresas aí Estão com problemas seríssimos Vamos falar muito sobre isso aqui também Então é isso, né? A única resposta realmente Que tem para essa subida É essa injeção absurda De liquidez que estão fazendo Tá certo, gente? E aí Vamos falar agora Sobre outras questões aí, né? A gente quebrando um pouco A seriedade Senão ninguém aguenta, né? Essa notícia aí Tem coisa que parece piada, né, gente? Não tem jeito O Paulo Guedes falando, né? Vamos entrar com aumento de imposto Sobre dividendos, né? Que coisa Aí a gente trouxe essa brincadeira aí Do Chaves, né? A gente falou que uma vez Fez o maior sucesso Somos aí, né? Fãs Únicos, né? Do Chaves Talvez os maiores fãs aí do Brasil Né, Percivinha? Percival adora Chaves também É mais novinho, né? Só assistia a Chaves Porque os mais velhos falavam Brincadeira, né, gente? Lógico que a gente não tem Nem tempo mais de assistir Mas tem um capítulo, né? Do Chaves muito interessante Que o Seu Madruga, né? Que era o vizinho dele lá Deu uma moedinha, né? De um Sei lá Peso Bexicão Na época O que que era E aí com esse Aí ele falou O Chaves Eu te dou aqui um peso Aí, né? E você fica cuidando dos churros, né? Aí o Chaves Ele vende pra ele próprio, né? Então ele dá aquela moedinha Come os churros, né? Aí ele dá outra Come outro churro pra ele próprio, né? E é exatamente isso que tá acontecendo, né, gente? Como pode, gente? Olha que mundo que a gente chegou, né? Que nível que a gente chegou de mundo, né? O governo vai lá A empresa tá com um problema O governo vai lá Ele empresta dinheiro pra empresa Beleza Não é só isso, né, gente? O governo vai lá Ele compra Títulos da empresa Ele praticamente dá o dinheiro pra empresa Beleza Aí não é só isso, né? O governo participa Comprando as ações da empresa Através de ETFs, certo? E aí Tudo veio do governo O valor da ação é do governo Porque o governo inflou a ação Comprando O lucro da empresa Vai ser com a ajuda do governo Porque o governo emprestou dinheiro Pra empresa, né? E o lucro que a empresa Geral O governo quer aumentar imposto Ainda acreditava Cara, que mundo A gente tá vivendo Então é exatamente Como a moedinha do Chaves Se eu fosse professor Em alguma escola Alguma faculdade de economia Hoje, no mundo Em Harvard Eu mostraria Esse capítulo do Chaves Gente, vocês querem entender Como funciona a economia hoje? Mostra esse vídeo do Chaves Por isso, gente Que assim, com todo respeito Eu não perco tempo Indo Em palestras De grandes economistas Porque um cara Com o estudo A quantidade De mérito Acadêmico Que tem o Paulo Guedes Propor uma coisa dessa Só rindo hoje mesmo Pra não se desesperar Só dando risada Maravilha, pessoal Maravilha Então vamos Outra notícia também Aqui, né? Inacreditável Não é de finanças Mas é importante Exatamente pra gente conhecer De novo aí O mundo que a gente Tá vivendo Então saiu essa matéria Que o bichinho lá Na Coreia do Norte Então Kim Jong-un O ditador Norte-coreano Declara sucesso brilhante No combate Aí, né? Ao bichinho Aí eu falei Cara, não é possível, né? Eu espero, né? Que a notícia Realmente já não esteja Defendendo O regime Norte-coreano Porque a gente fala aqui Que vai ter Um grande reinício E é muito provável Que seja Uma pegada Bem Cuba mesmo Coreia do Norte Talvez seja um pouco demais, né? Mas se a mídia Começar a defender A Coreia do Norte Nós estamos lascados de vez, né? Então a gente foi Dar uma lida lá Realmente tem ali, né? O líder coreano Enfatizou a importância De manter o alerta máximo Sem relaxamento, né? Caramba Exatamente o que a nossa mídia fala, né? Eu já tomei um susto E tá lá, né? Ele alertou Repetidamente Repetidamente Que a flexibilização Apressada Das medidas Antiproblema aí Resultará Em uma crise Inimaginável, né? Irrecuperável Caramba, né? Ele tá falando a mesma coisa Que a nossa mídia fala Será que a mídia Está defendendo ele? Aí, gente, a gente sempre fala Nesse canal aqui A honestidade A transparência Sempre tem que dominar A gente, né? Completamente contra A mídia atual Mas a mídia atual Sempre tem um único lado Eles taxam, né? A pessoa O político A empresa E acabou É a morte da pessoa Da reputação Então a gente faz muitas críticas Mas, né? Graças a Deus Dentro ali Dessa notícia Está ali, né? Então é muito improvável Que a Coreia do Norte Não tenha registrado casos Porque faz fronteira Com esse grande país asiático Que trouxe todo o problema Para o mundo Nunca vamos nos esquecer disso E a Coreia do Sul Dada a quantidade de comércio Transfronteiriço Realmente não vejo Como é possível Que possam ter evitado isso Então ficamos, assim, né? Um pouco mais aliviados Mas a gente trouxe Essa questão aqui Exatamente para sempre Termos em mente Ficar de olho nisso, né? Pessoal No momento que a nossa mídia Começar a defender, né? Assim como já fizeram Várias matérias Ali incrível, né? Tem um grande jornal aí Brasileiro Que está com uma grande campanha Contra a ditadura Brasileira Os tempos aí de chumbo Aquela coisa toda E quando o Fidel Castro Morreu, né? Talvez um dos maiores Assassinos da nossa história Contemporânea Fizeram um edital especial Muitos intelectuais Entre um milhão de aspas Falaram bem do cara Que é o eterno revolucionário Lembra o Che Guevara, né? Que tem aquela foto clássica Matando meninas adolescentes Então como você pode ser Progressista, né? Defender a causa feminina E apoiar um cara desse É o fim do mundo, né? Então vamos ficar de olho nisso, pessoal E indo nesse sentido Uma outra questão aí Muito importante Vejam aí, né? O Parler Falamos já do Parler aqui Ultrapassa Twitter Na Apple Store E é E fundador comemora Tiranos da tecnologia Né, gente? Então, pelo amor de Deus Pessoal Vamos, né? Parar também A gente tem um amigo aí Nosso associado Muito bacana Que trabalha com justiça, né? Que ele Nos estimula A ir além, né? Abrir ações aí Coletivas Contra o governo Fazendo essas compras De empresas falidas, né? Muito bacana Então a gente tem que também, né? Pessoal Não ficar só na indignação E partir um pouco pra ação E aí, né? Já que então Todas as mídias são corrompidas, né? Tem um único pensamento Por que não, né? Tentar uma plataforma nova E aí está, né? Abrimos, então Uma conta no Parler, gente Entre aí Esse é um Canal que não tem censura, né? Então a gente pode falar O nome desse Grande país asiático À vontade A gente pode Falar sobre o bichinho Não tem palavras, né? Que se você falar Seu conteúdo morre Né? Então, gente Vamos entrar lá Olha só Fizemos nossa conta Entrem lá, por favor Já tem um post, inclusive O nome está com Morpheus O nome do usuário, né? Golden Morpheus Pra dar um up, né, gente? Pra dar uma sorte aí pra nós E essa foto, né? Quem é? Nada mais ou menos Que Salomão, né, gente? Salomão É o rei mais sábio aí, né? Da história da humanidade Né? Então Esse é o sentido A gente não pode esquecer também Que o Salomão Teve questões aí Muito importantes, né? Ligadas ao paganismo Mas, ah, pô Mas está falando que então Não pode ser cristão Não, não é assim É que naquela época Ser paganismo Diretamente estava ligado Com você, né? Adorar aí Deuses como É Moloque, né? Que exatamente Fazia coisas ali Absurdas Pra nossa moral de hoje, né? A gente fazia coisas com Crianças aí Que a gente não consegue Nem pronunciar, né? Então É nesse sentido Da sabedoria, né? Mas longe Dessas Práticas horrorosas aí Maravilha, pessoal É só, né? Saiu mais um pouquinho Das finanças E agora Vamos falar então De um outro tema Que parece que não é financeiro Mas tem tudo a ver, hein, gente? Tudo a ver Nunca falamos disso aqui É incrível É uma coisa aí Que a gente combate tanto Fala tão mal aqui Internamente A gente nunca falou Gente, olhem essa matéria Olhem essa matéria Como é o Dimorphos O asteroide Que a NASA tentará Desviar em sua primeira missão De defesa planetária Esperamos que a NASA Aqui também não seja Uma palavra proibida, né, gente? Vamos torcer que não Para isso A NASA Em colaboração, hein Com a agência espacial europeia Prepara a sua primeira missão De defesa planetária Meu Deus Que tentará atingir um asteroide Para desviar sua órbita, né, gente? Porque o que isso tem a ver Com o canal do Morpheu, né, gente? Olha só essa outra matéria do lado Quero ajudar a NASA A desenvolver um banheiro na Lua Como assim, né? 35 mil dólares Então, gente Assim, tem muita discussão na internet O que é verdade O que não é Nesse mundo espacial Não vamos entrar nessa Né, seara aí Porque a gente não é, né, físico Então, a gente sempre fala Nesse canal do que a gente conhece Mas, a nossa questão aqui Fundamental é assim, né, pessoal? De novo, vamos voltar Vamos entender o mundo, né? Através do dinheiro Através das finanças Então, pessoal Como que pode O mundo com tantos problemas, né? Os bancos centrais aí Deixando gerações Endividadas Porque nós não temos como Fugir do maior jogador Né, da história Sempre foi, na verdade, né? Mas agora está realmente Muito mais poderoso Até mesmo através da tecnologia Que é o Estado, né? Então, se o Estado se endivida Ele ferra, né? Todas as gerações Ferra pra não falar outra coisa, né? Vamos deixar um nível bom aqui o canal Mas ele desgraça aí, né? Todas as gerações Que vão vir aí de cidadãos Que vão ter que pagar essas dívidas, né? E ele está se endividando Pra isso, né, gente? Pra isso, né? Então, construir banheiro, né? Na Lua Que história, né? Defesa planetária contra asteroides Gente, os orçamentos, né? Da NASA Da agência espacial Tanto europeia Quanto russa Quanto chinesa Todos, né? Estão aí gastando Fortunas Nessas coisas, né, gente? Exploração espacial A NASA tem ali Uma sonda Que foi até Tá indo até Plutão, gente Que coisa maluca, né? É coisa assim, gente Que não dá pra explicar Trilhões Trilhões de dólares Pra você ficar Mandando coisa pro espaço, né? Claro que é importante, né? Você conhecer a física Você expandir os seus horizontes Mas enquanto a gente tem Tanto problema na Terra, né, gente? Tanta gente aí Não tem banheiro, né? Pra fazer as necessidades Poxa Não tem comida, né? Será realmente Que era necessário Pô, mas vai ficar O governo vai ficar Gastando dinheiro? Caramba, né? Não estamos falando pra Gastar ou não Estamos falando Que está sendo gasto Com coisas Imbecis Como isso daí, gente Pelo amor de Deus, né? Será realmente Vamos passar aí Pra um reinício Financeiro Imagina o que não vai vir aí Já estão falando aí Já lemos aí, né? Que, pô Tudo que você for usar Você vai ter que Chamar de uma empresa Que você mesmo Não vai ter mais nada Assim como os jovens De hoje Não conseguem mais Ter apartamento Não conseguem mais Ter carro É tudo uma fortuna E os salários Estão ridículos E essa reciclagem Reciclagem De empregos Que já está sendo feita Nos Estados Unidos Então mandam embora 5 milhões no mês E contratam 5 milhões Falamos disso no último vídeo Para o trabalhador Ganhar cada vez menos Então a população Tendo cada vez menos Acesso às coisas Pagando cada vez Mais imposto E usam o dinheiro Do globo Se for ver Olha eu falando globo Quem é terra príncipe Vai ficar bravo Mas realmente Eu não entro Nessas questões Mas brincadeiras à parte Realmente será Que é o momento disso Então fica aí Um pensamento Uma reflexão Ainda bem que o Brasil Não tem isso Ainda bem que o Brasil Não faz parte Dessas coisas Mas com certeza Com certeza Esse reinício Que vai ocorrer Ele vai trazer Uma necessidade Não apenas de coisas espaciais Mas algo Unificado também No mundo todo Para ajudar o meio ambiente E aí a gente Não vai ter como Ficar longe Desses impostos mundiais Maravilha pessoal E aí para fechar Gente Vamos deixar aí Uma informação muito bacana Essa notícia Era uma notícia Que a gente ia falar Esse vídeo Um escândalo Sem precedentes No mundo financeiro Coloca Ernest Young Nas cordas A gigante De auditoria global Olha só É altamente complicada Pelo escândalo De falências Da empresa alemanha De pagamento online Wirecard Gente Que coisa Incrível pessoal Incrível A gente leu essa matéria A gente ia colocar nesse vídeo Mas a gente vai fazer um vídeo Só sobre essa matéria Tá legal Então Amanhã Domingo Lá pelas 19h20h A gente vai lançar Esse vídeo aqui Pois realmente Está recheado De informações Maravilha Pessoal Então mais uma vez Entre nas nossas comunidades Manda e-mail Para entrar no Whatsapp Entre no Telegram Quem tiver condições Entre no Patreon Curta o nosso vídeo Curta o nosso canal Um grande abraço Tchau 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 Tchau